Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia para o cargo técnico-administrativo em educação. Dentro do digital temos legislação e ética na administração pública e vamos estudar agora o item 5, lei que regula o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Pois bem, então vamos primeiro conceituar o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos, o TAE é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores TEAS. Como que é a estrutura? O plano de carreira dos TEAS é dividido em 5 níveis de classificação A, B, C, D e E. Essas 5 classes são conjuntos de cargos de mesma hierarquia classificados a partir de alguns requisitos, como escolaridade. Cada uma dessas classes divide-se em 4 níveis de capacitação 1, 2, 3 e 4, sendo que cada um desses níveis tem 16 padrões de vencimento básico. A progressão funcional Os servidores podem progredir dentro de uma classe os 4 níveis de classificação e os 16 padrões de vencimento mas não podem ascender de uma classe para outra O servidor que ingressar na classe D, por exemplo, não tem a opção de passar para E só por meio de novo concurso público Atenção! Só por meio de novo concurso público Progressão por capacitação profissional É a mudança de nível de capacitação dentro do mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação Compatível com o cargo ocupado o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida respeitado o interstício de 18 meses Ok? Importante! É permitido o somatório de cargas horárias de cursos superiores a 20 horas aulas A tabela de progressão por capacitação profissional Ok? Então, aqui, tem um nível de classificação Por exemplo, A Então, o nível de capacitação é 1, 2, 3, 4 e 5 E a carga horária de capacitação tem uma exigência mínima do cargo e pode chegar de 20 a 60 horas O B vai de 40 vai da exigência mínima de 40 a 90 horas O C vai da exigência mínima do cargo de até 120 horas D vai da exigência mínima do cargo até 150 horas E a E da exigência mínima do cargo até 180 horas ou superior a 180 horas Ok? Então, aqui, a tabela de progressão por capacitação profissional Desse modo, os técnicos administrativos podem solicitar progressão funcional por capacitação somando cargas horárias de cursos realizados em outras instituições com os oferecidos pela Progep, por exemplo No entanto, os certificados dos cursos realizados em outras instituições não deve possuir carga horária inferior a 20 horas Progressão por mérito profissional É a mudança para o padrão de vencimento que vai do 1 ao 16 dentro de cada uma das classes imediatamente subsequente A cada 18 meses de efetivo exercício desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho Incentivo à qualificação Além da progressão profissional o plano de carreira do servidor técnico-administrativo oferece um incentivo ao servidor que possui educação formal superior à exigida para o cargo de que é titular A Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 trouxe algumas modificações no processo de incentivo à qualificação e progressão por capacitação A partir do 1º de 1 de 2013 o incentivo à qualificação será concedido aos servidores que possuem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado Exemplificando pela legislação anterior Um servidor de nível médio nível de classificação D recebeu o percentual máximo de 52% equivalente à conclusão de mestrado Com a nova lei o percentual máximo passa a ser 75% com a conclusão de doutorado Abaixo segue a tabela referente ao incentivo à qualificação com seus respectivos percentuais Então aqui temos Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo Curso reconhecido pelo Ministério da Educação Então ensino fundamental completo Área de conhecimento com relação direta 10% Área de conhecimento com relação indireta Não tem Ensino médio completo Então dentro da área de conhecimento com relação direta 15% Ensino médio profissionalizante ou médio com curso técnico completo Então com relação direta 20% com relação indireta 10% Curso de graduação completo com relação direta 25% com relação indireta 15% Especialização com carga horária igual ou superior a 360 horas com relação direta 30% com relação indireta 20% Mestrado com relação direta 52% com relação indireta 35% Doutorado com relação direta 75% com relação indireta 50% Procedimentos para o incentivo à qualificação Para solicitar o incentivo à qualificação faça necessário que o servidor protocolhe o pedido via SIPAC encaminhando a PROGEP contendo formulário devidamente preenchido e cópia do certificado ou diploma histórico escolar autenticada ou conferida com o original A data que irá gerar o efeito financeiro para aqueles servidores que ainda não abriram os processos de incentivo à qualificação e já fazem jus ao novo percentual será a data de abertura do processo Então pessoal tudo isso tem uma previsão legal Então esses aqui são todas as leis que amparam leis, decretos e resoluções que amparam esses procedimentos que podem levar o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação Então essa é a minha colaboração de hoje Um abraço até a próxima Tchau